Eu falei pra ele assim Não Eu vou fazer a tarefa de casa E ele falou, depois você faz Vou fazer uma massagem em você Aí você vai fazer a tarefa de casa Feliz Não, mas eu não quero Anda logo, que eu tô falando pra você deitar aqui Eu deitei Ele Fechou a porta Enfim Acabou Ele acabou penetrando em mim Pela primeira vez na minha vida Com 11 anos de idade Eu não era boba Eu já conversava com as minhas amigas na escola Pelos abusos sexuais Eu sempre tive o meu lado sexual aflorado Então eu falava sobre isso com algumas garotas até mais velhas do que eu E elas até ficavam assim, surpreendidas Em como eu era tão nova e sabia tantas coisas sobre relação sexual, né? Tipo, por mais que eu nunca tivesse feito, eu sabia sobre partes íntimas Porque eu era obrigada a viver isso dentro de casa Mas eu falava Falava que eu tinha visto Falava que eu tinha pegado livros da minha irmã Eu mentia Eu não falava que eu sabia porque eu sofria assédio e abuso dentro de casa Tinha medo Mas nesse dia ele terminou E ele me beijou E ele falou assim pra mim Você se comportou muito bem Todos os dias você vai se comportar bem assim, não vai? Ele falou assim Passamos de fase juntos Parabéns Ele tava levando a minha vida como um jogo? Eu não sei Eu só sei que depois desse dia No final do dia inteiro Ele ficou muito feliz Ele me tratava muito bem Meu irmão chegou da escola junto com a minha mãe E ele tava sorrindo Ele tava muito bem aquele dia Nem minha mãe tava entendendo Enquanto eu Eu não parava de chorar Eu ficava o tempo inteiro dentro do banheiro O tempo inteiro que eu Vinha a lembrança da dor que ele fez eu sentir Eu tomava um banho E eu tentava vomitar Enfiava o dedo na goela E tentava tirar aquela sensação de dentro de mim Que eu sentia No outro dia eu acordei cedo Eu não consegui dormir na verdade Porque eu sabia que quando eu voltasse da escola Ele poderia estar lá E esse dia eu fui mais cedo pra escola Eu saí A aula começava às sete Eu saí de casa às cinco e cinquenta Cheguei na porta às seis Porque era bem pertinho E fiquei chorando na porta da escola A merendeira chegou, viu Perguntou o que tinha acontecido Mas Era impossível contar pra ela Era impossível Eu não tinha coragem Eu voltei da escola E ele não tava lá, graças a Deus Mas pela noite ele vinha Ele não chegava a abusar de mim todas as vezes Mas era a mesma coisa todos os dias E isso aconteceu durante quatro anos da minha vida Quatro anos Aí quando eu fiz quinze anos Que eu não suportava mais a minha vida Era rebelde na escola Tirava nota baixa Brigava com as meninas Agredia os caras Que eu comecei a me transformar, sabe Eu virei outra pessoa Eu ficava Eu queria nada com nada Eu queria matar todo mundo que estivesse na minha frente Eu queria agredir As coisas comigo funcionavam na agressão Eu queria bater Eu queria descontar tudo que eu vivia lá na minha casa Na cara da pessoa mais fraca que estivesse na minha frente Entende? Então eu queria usar a força que ele usava comigo Com uma pessoa mais fraca do que eu E nisso eu comecei a praticar muito bullying na escola Eu comecei a bater nas meninas mais fracas da escola Que não tinham culpa de nada As mães iam na escola Eu recebia suspensão Minha mãe me agredia E eu queria agredir minha mãe Assim Eu fiz muita coisa E meu irmão O pequenininho Ah, eu batia nele E eu agredia ele E eu descontava várias coisas do meu irmão também, sabe Por mais que ele não tivesse culpa de nada Ele era filho daquele monstro Então eu queria que ele morresse junto, sabe Enfim Quando eu fiz 15 anos de idade Eu encontrei com a minha irmã Porque ela assim, ela fugiu de casa E ela se deu super bem Ela arrumou um cara Ela casou Com 13 anos E a vida dela andou, né Deu tudo certo Ela tá trabalhando Ela trabalha no shopping Ganhou dinheiro dela Pagou aluguel dela Vive a vida dela E aí quando ela se estabilizou Ela voltou a ir lá no meu portão Pra me ver Aí um dia Quando foi 15 anos de idade Era meu aniversário E ela me chamou pra gente poder comer no McDonald's E ela falou pra mim Que eu tava muito triste Que se tava acontecendo alguma coisa E eu falei pra ela Que eu não aguentava mais segurar O que aconteceu comigo Desde os meus 8 anos Na hora ela já respirou fundo E falou o quê? Aí eu contei tudo pra ela Contei tudo Tudo, tudo Aí ela veio Ela me abraçou E falou assim pra mim Maninha Já que você se abriu comigo Eu vou me abrir com você Quando eu tinha 8 anos Eles também me chamavam Pra deitar na cama deles Mas junto com a minha mãe A nossa mãe Via tudo A nossa mãe chamava a gente Pra participar Eu já vi A nossa mãe com ele Tendo relação E ela perguntava Se eu não queria pegar nela Pegar nele Por isso que eu tenho tanta mágoa Por isso que com 13 anos Eu fugi de casa Porque eu tava ficando doente E eu sempre quis te tirar de lá Mas eu não sabia Como era o relacionamento de vocês E ela começou A se sentir culpada De não ter me pegado De não ter me buscado De não ter me tirado de lá antes De não ter feito alguma coisa De não ter denunciado De ter deixado eu ser vítima Sabendo o que que era Depois de tudo que ela passou Ela tinha medo Ela não tinha segurança em ninguém Eu entendo Era a mesma coisa que eu sentia Quando eu tava passando Por tanta situação Mas que juntas A gente poderia fazer diferente E aí ela foi E me levou Perguntou na verdade Se eu queria na delegacia Eu falei Que se ela ia falar também Ela falou que sim Eu perguntei Se ela ia confessar Pra polícia Ela falou que sim Pra ela era mais difícil Porque ela já tinha casado Ela era mais velha Mas eu não Eu dava tempo Sabe? E se eu fosse menor ainda Tinha dado mais tempo ainda Porque quanto mais criança Mais fácil de provar Sobre os abusos E aí ela me levou No médico A gente fez os laudos A gente fez os exames Minha mãe ficou com muito olho de mim Eu fui morar com minha irmã Comecei a morar com ela O meu padrasto E ele foi preso Eu nunca fui tão feliz Saber que ele foi preso A notícia de dentro do presídio É que De lá ele nunca mais sai Porque ele não tá mais vivo E eu não sei se isso me faz bem Se isso me deixa triste Mas cada vez que eu lembro Do que eu passei na mão dele Eu agradeço Ele não tá mais aqui E dele não fazer isso Nunca mais com mais ninguém Ninguém Coitado do meu irmão Meu irmão tem 13 anos E tá perdido nas pedras Vive em rua De vez em quando Eu tento ajudar Mas Às vezes ele nem me reconhece Minha mãe tem raiva de mim Da minha irmã e do meu irmão Ela não quer falar com a gente Eu já tentei perdoar ela Sabe? Porque eu nunca Eu não passei pelo que minha irmã passou Mas é ela que nem quer O nosso perdão Ela fala que a gente tirou O amor da vida dela Dela Como pode, né? Existir mãe assim no mundo Mas hoje Hoje eu sou muito grata A minha irmã Que me apoiou Que me levou Que me acolheu Que deu testemunho comigo Que me deu força Que me deu coragem Que estigou minhas lágrimas Que foi até o fim comigo Foi até o fim Foi a minha palavra contra a dele Foi os meus exames contra a palavra dele O mais triste só foi minha mãe Mas o que esperar de uma mulher Que fazia o que ela fez com a minha irmã, né? O melhor é só perdoar Seguir em frente Encorajar outras mulheres De denunciarem E irem até o fim Foi aí, minha cat Tudo bem com vocês? Hoje é claro que eu escolhi essa história Pelo final Fantástico que teve De denunciar De colocar o cara na prisão De conseguir Passar por cima Parar com tudo aquilo Saber que um criminoso Sabe que a justiça foi feita Nossa, cara Quando eu leio histórias Que a justiça é feita Eu fico tão agradecida a Deus Não por um homem Talvez ter morrido no presídio Mas por ele ter sido preso Por ele estar pagando Pelo crime que ele cometeu E eu fico indignada Com esse tipo de mãe Eu que sou mãe Eu não entro na minha cabeça Não consigo entender Não consigo me colocar No lugar dessa mãe A única coisa que eu consigo Colocar no lugar dela É que ela teve um passado Mas o presente e o futuro A gente pode mudar Então se ela não quis mudar É porque algo dentro dela Tá muito ferido também Ou ela também é uma doente E assim Até esperava que nesse copo Na história Para a mãe também fosse presa Porque no meu ponto de vista Ela foi cúmplice Né? Da irmã mais velha Eu não sei se a irmã mais velha Chegou a detalhar Chegou a incriminar a mãe Talvez eles não quiseram Colocar a mãe na história Né? Mas pra mim a mãe Deveria pelo menos Passar uma semana na cadeia Pra gente sentir a energia Do lugar A gente sentir a energia O peso, sabe? De fazer coisas inconsequentes Enfim É... Assim, gente Histórias de abuso São histórias muito comuns aqui Com finais assim Bem diferentes Então se você também Já passou por algo do tipo Já conseguiu fazer justiça Já conseguiu Sabe? Provar que você tava certo Principalmente Numa justiça tão falha Que é a do nosso país Manda pra eu contar Aqui no canal Deixe nos comentários O que você achou Da atitude dessa irmã Se você também apoiaria O que você achou Da atitude dessa mãe Curta, comenta, compartilha Se inscreva no canal Um beijo E até o próximo vídeo